Mais uma orientação para os Trabalhadores da Luz de nossos Amigos Galácticos da 5º e 6 Dimensão e os Seres Angélicos conhecidos como o Coletivo. Saudações, Amigos! Nós estamos contentes em ter a oportunidade de falar novamente com vocês. Você tem percebido muitas mudanças, algumas um pouco mais confortáveis do que outras, energias, que já estão ocorrendo neste novo ano de 2016, após o que pode ser chamado de um mês de janeiro tumultuado. Entenda que você nunca foi abandonado no processo de liberação das energias antigas, sejam desta ou de qualquer outra vida e que de fato isto vem ocorrendo muito. Quando Mercúrio está em retrogrado, tem a aparência de se mover para trás, muito do que tem sido escondido, começa a vir à tona, alguns para serem tratados, outros para serem comemorados, mas nada disso pode ser reprimido ou ocultado. Este ano você também está sendo varrido por um enorme arco de energias vindas do Grande Sol Central, com ondas superiores de luz de fóton se movendo através de sua galáxia. Embora a Terra esteja no momento ainda, na periferia, da Via Láctea, no entanto, você já está experimentando energeticamente tudo o que ocorre em sua casa natural. Gostaríamos de dizer que quando as coisas se acumulam, quando as pressões parecem ser demasiadas, quando as muitas mudanças e transformações internas são combinadas com as realidades e responsabilidades do dia a dia se reunindo em uma grande tempestade em seu coração e mente, considere o seguinte. Você está realizando movimentos que criam novos mundos. Você está na verdade não apenas criando uma nova Terra, mas uma forma inteiramente nova de realidade para a humanidade, nunca antes experimentada, embora a vida dimensional superior tenha existido neste planeta antes destes tempos. A realidade particular da quinto dimensão que está sendo construída não está sendo edificada sobre cataclismo e desastres, embora você sinta estar enfrentando terremotos interiores alguns dias. É uma vibração notavelmente mais sutil do que a que você tem experimentado até agora nesta vida na Terra, embora vislumbres aparecem de tempos em tempos nos sonhos felizes que você transporta das dimensões superiores e que você ainda lembra ao despertar. A música que transporta você para os reinos mais elevados com a sua pureza, beleza e conexão com os ritmos e as frequências de tons de pensamentos e sentimentos superiores. Há pura alegria no rosto de uma criança quando ela testemunha o que percebe ser um milagre da natureza, uma amizade ou a vida familiar. E acrescente a percepção de que você não está sozinho no universo. Estamos conscientes de que muitos milhões de vocês desejam muito ouvir algum líder mundial, divulgar tudo o que é mantido escondido. E que você se sente impaciente há alguns dias pela divulgação que será uma confissão formal de um mundo inteiro escondido de comunicação, tecnologias, culturas e civilizações intergalácticas. Nós compreendemos a sua confusão e sentimentos de impaciência, você quer saber quanto tempo passará antes que coisas como os programas espaciais avançados e contatos e comunicações ETs, humanos, vão finalmente ser admitidos. O momento em que a grande porta, finalmente, vai se abrir em suas dobradiças muito antigas e permitir que você veja o que foi mantido escondido da maioria de vocês, fora de sonhos e histórias, rotuladas como ficção. Gostaríamos de dizer que essa impaciência, que alguns entendem não ser um estado espiritual muito alto, é na verdade uma intenção poderosa que seus líderes mundiais estão conscientes e são lembrados pelos seus assessores e contatos galácticos. O que por muito tempo tem sido relegado na pilha de algum dia, como o anúncio de vida extraterrestre e muitas outras coisas são iminentes, estão muito mais perto de acontecer do que você imagina. Você está ciente do véu de segredo e de supressão de informações, que foi proibido de chegar às massas por muitos séculos. No entanto, esteja ciente de que essa maré mudou agora, de maneira que não pode ser desfeita. Você provavelmente está ciente de um programa muito popular da década de 1990 e início de 2000, conhecido como o Arquivo X, que recentemente retornou à televisão, e não foi acidentalmente no sentido maior. Em seu primeiro episódio, ele abertamente revela grande parte da agenda da nova ordem mundial, expõe, as empresas de engenharia genética e programas que misturam DNA humano e ET, a supressão da mídia sobre a presença galáctica e a produção copiada dos alienígenas de veículos de reprodução de antigravidade, VRAZ. Conforme essas cenas se desenrolavam, elas reacenderam em milhões, o desejo irresistível, não apenas de ver as naves no céu, que muitos na verdade já têm visto, e outros que desejam testemunhar, mas de trazer essas experiências para o reino da vida cotidiana, para o noticiário da noite, o discurso presidencial, o debate no congresso parlamentar, a mesa de jantar da família. Como se costuma dizer, a divulgação segue irresistivelmente um passo de cada vez. Ao clamar por abundância e justiça para todos, pelo fim dos baixos salários, os encarceramentos em massa, a discriminação institucionalizada, o lucro através da guerra e outras desigualdades, você questiona porque despertou para o fato de que existe um caminho melhor. Você está fazendo isto, porque você não é mais o mesmo ser, que era há seis meses. Toda raça humana está evoluindo para carregar uma assinatura de energia que é superior, intergalacticamente, e interdimensionalmente, consciente da unidade, muito mais sensível do ser que você já foi. Aqueles que não podem se manter nesta maré de movimento rápido estão sendo removidos para dimensões ou planetas onde eles serão capazes de continuar os caminhos que escolheram. E assim diríamos, embora nós entendemos sua impaciência, reserve um tempo para observar as mudanças que estão ocorrendo ao seu redor. Reserve um tempo para perceber como você se sente ao estar vivendo agora sobre a Terra, de uma forma aberta e facilmente. A Terra se relaciona com você em seus momentos de conexão com sua beleza e seus lugares sagrados. Sinta os ventos prevalecendo em um nível interno, peça a seus guias e anjos protetores para mostrarem o que você ainda não percebeu ou se atreveu a acreditar que pode ser verdade. Você está avançando a um ritmo crescente e o desconforto que você sente alguns dias não é toda a história. Apesar das dores do parto serem inevitáveis agora, isso deve ser o motivo de celebração. Escolha trazer, ativar e materializar a próxima onda de divulgação, eventos pré, nesara, e revelações com a sua própria antecipação e expectativa alegre de tais fatos. Saiba que existem milhões de seres angélicos que elevam suas vibrações ainda mais acima, conforme você também faz. Namastê, Senhor e Senhora, Mestres da Quinta Dimensão. Estamos com você, sempre!